O que aconteceu com você quando você tinha 9 anos? Por que você perdeu a perna? Você vai contar isso agora? Você tá te perguntando? Agora você vai falar. Eu tive câncer. Eu tive câncer. Quantos anos? Isso, faz na rana. Quantos anos? Eu tive 9 anos com câncer. E a queimadura. Aqui na barriga. Faz quanto tempo você teve a queimadura? Queimadura. Fala que você se queimou. O que aconteceu com a tua casa? Eu não tinha gás com fogão improvisado. Eu fui fazer café pra minha mãe, acabei derramando uma garrafa de álcool, metade. Pega. Mas antes você tinha perdido a perna, Zé, um putado. É, tinha perdido a perna. Antes da queimadura. Por que? Só por por causa do câncer? É, senão eu estaria parado ali de bom modo. Aí depois de um tempo, agora 2 anos atrás, você se queimou. Se queimei por causa da... O fogão a lenha que você fez. Por causa da traquinagem que eu fiz. Não, fogão a lenha não, é álcool mesmo. É, o fogão é improvisado. Eu acabei fazendo um... Merda. O que você gosta de fazer? O que? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? O que você te diverte? Você falou que gostava de correr, pai? Eu gosto de correr, gosto de nadar também, gosto de ir na praia. Você falou que sua prótese está zoada? Está zoada. Está até forte uma caveira, senhor. Seguinte, galera. Uma vez eu estava aqui em casa e veio um menino com... Não sei a idade dele. E o pai trabalhava com prótese. E ele falou que... O meu canal mudou a vida do filho dele. E agora eu estou pedindo para o mesmo pai mudar a vida do menino. Nada mais justo do que a gente conseguir essa prótese aí. Como que você conseguiu a sua, pai? O que é isso? Eu não consegui ela aí. Eu estou na praia. Levanta aí. E o que é essa parada aqui? Uma muleta. É que eu improvisei para andar. Você fica aí no farol pedindo, mano? Fico pedindo porque o benefício não dá para porcaria nenhuma. E também tem que pedir para o povo, né, também. O vereador não paga ninguém, não. As pessoas te ajudam aqui na rua? É, ajuda. E se for algum preconceito, alguma coisa aqui? Sobe. Parceiro? É, um parceiro. Como ele também? Ele aqui. Como, seu? Amassou ou não, hein, para ver? Não, não. Aquele jeito que você... Ele chegou aqui e alguém já está com o pé de negociando. Ele faz um bagulho. Como que é, pai? Alguém já te negou de uma forma diferente, já? Opa. Você te olhou, né? O que? Alguém já te negou assim de uma forma diferente, tratou mal. Não. Mas já, é, de vez ou nunca, né? Te humilhou. Acontece o preconceito. É. É, é você aí. É, fala, e aí, seu nó. Qual que era o senhor? É um moleque bonito pra caralho. Isso aqui pode ser, tem modelo, né, mano? Pode sim. Tem, pai. Tem, pai. É um modelo de futebol, corredor. Modelo, pai. Eu aposto. É, modelo. Com certeza. Modelo pra caralho. O cabelo é lisão, por quê? Quem que não quer ter um cabelo desse? O bronx. Olha aí, o bronx. Olha aí, o bronx. Olha aí, mostra, mostra. Filma aí, dele. Filma aí, dele. Eu vi. Tem muitos anos, tem muitos anos. Hã? O dinheiro que você pega aqui, você compra o quê, pô? O que você faz com o dinheiro? É, metade eu guardo pra prótese e a outra metade dá pra minha mãe fazer as compras da casa. Quanto você tem guardado, você sabe? Tenho não, por cento, senhor. Lá na sua casa? Não, na minha casa não, no banco, né? Mas por quê, prótese, pai? Você já não tem a sua? Sim. Tem, mas tá quebrado. Tem que arrumar em Sorocaba, na Confort Pé. O dono é o seu Nelson. Acho que é esse cara mesmo. Seu Nelson? Não, não é seu Nelson, mas o cara era do interior. Ah, será que é ele? O filho dele também? Eu já passei na TV também. Será que é o mesmo cara? Já passei na TV, tá? Domingo legal. Você? É, ganhei 20 mil uma prótese. Mas só que foi aí, 2015. Aí dura de ano em ano, e os 20 mil a gente vestiu na casa. Entendeu? E aí, seu Nelson, é seu Nelson o nome dele? É seu Nelson. Como que é o nome da clínica lá? Confort Pé. Confort Pé? Isso. Eu vou dar nada no Instagram, seu Nelson. Dá atenção aqui pra gente... E aí, pai, conhece o menor aqui? É esse. Calma aí, calma aí agora. Você usava droga, cara? Usava. O que você usava? Por que você não falou pra mim quando eu perguntei primeiro? Na primeira vez, por que você não falou que usava? Tá bem? Claro, tá bem? Ele tá filmando aí. Tá bem? Como você tá? Tudo bom? Eu tava falando hoje. A gente trabalha lá na Avenida 9 lá. Trabalha mais? Eu nunca vi ela trabalha. Ai, que tudo. Tudo bom? Tamo junto, obrigado, hein? Obrigado. Depois a gente passa lá. Tá bom, valeu. Por que você não falou, pai? Você usava droga, você não falou que usava. Por que eu parei? Parou, né? Por que eu vou usar droga, hein? Tá entendendo, pai? Por isso que eu te falei aquela pergunta. Ele já parou e já tá limpo. Então, faz dois anos que você não usa. Qual que é o seu objetivo? Amar minha prática. Você usava cocaína agora. Cocaína. Vamos lá na sua casa. Vamos lá. Pode ir todo mundo. Pode ir todo mundo. Pode. Só baixinho que não. Só baixinho que não, hein? A quebrada é o lugar que eu acho. Vou tocar fogo. Baixa a cabeça aí, não. Cabeça. Baixa a cabeça. Agora foi. A gente tava ali no bairro. Vai entrando, vai entrando. Vai entregar outras também, pai? Dá só pra ele, pai. Todas? Todas. Vai só na sua casa. Só na sua casa. Mas se você achar que alguém... Ela merece, pai? Ela merece, pai. Aí sim. Tudo bom, tia? Um presentinho pra senhora. Tudo bom? Bota aí. Tudo bom, pai? Aí. Eu tenho um... Vou algarar aqui. Eu tenho que... Pra ter um momento, pra não corder vocês. Ah, é? Tem isso aí? Não. 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 Ela deixou até aberta, pô. Se quiser esperar, aí... Deixa onde? Hã? Pode deixar em qualquer lugar? Pode deixar aqui, ó. Em cima aqui. Quem dorme aí? Ninguém aí. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou a minha mãe lá atrás. Pode dar pra ver. Cadê a prótese, pai? Pô, você tá com medo de quê, meu irmão? Pera aí. Solta ele, solta ele. Solta esse gato, ué. Filha da mãe, mano. Tem que aprender, pô. Não. A vizinha da chegou. O negócio tá me errado na minha casa, hein? Chega aí, Lago. Chega aí. Você tem... Quartinho, meu irmão. Deu, deu. Olha aí, meu irmão. Cadê a prótese, pai? Olha lá. Pera aí, tô colocando. Tá dentro dela. Você não tá usando ela por quê, meu irmão? Tá zoado? Tá? Baixa. Você cresceu, né? Não tem que jogar as peças. Dá pra botar aquela de gancho, entendeu? Encaixar a outra. E essa daí. E fazer um novo molde. Na perna. Passar o gesso, né? Deixa eu ver a mão. Agora tem que fazer de novo. É, ele falou agora. Tem que fazer outro formato aqui. Você cortou quantas vezes aí? Só na primeira mesma perna ou teve que usar a pontuação? Olha. Olha. Tá bom. Se eu for andar, olha. Não entra duas pernas. Tem que fazer um novo molde. Porque eu cresço, aí meu corpo vai se desenvolver. Tem que trocar. Dá pra botar aquela de gancho, entendeu? Pra eu tirar esse pé aqui, pô. Vou botar uma de gancho. A nossa roldana também tá... Entendeu? Ah, é que tem, né? E essa? Peraí, pô. Peraí. O que você almeja da sua vida aí? O que você acha que falta? Falta... Fé pra ter as coisas, né? O quê? Fé pra ter as coisas. Você não tem fé? É, por isso que vocês estão aqui, né? O que você queria conquistar? Minha perna mecânica. Pra arrumar ela. Só isso? E arrumar a casa também, né? Que tá... Uma porcaria. Mas tá bom essa porcaria que você falou. Muitos queriam ter. Eu pintei aqui. O corpo faz muita gente feliz. É? Então, galera... Ah... Menor, você que foi lá em casa, tirou uma foto comigo, falou que eu tirei da depressão. Seu pai foi lá em casa, trabalha com prótese. Entra em contato comigo, vamos mudar a vida. Vamo. Seu nome, pai? Pedro. Pedroca. Guarujá. Tá apelido Perneta. Perneta. É, até... Tem contato com a gente. Fui lá em casa, tiramos uma foto. Essa é só a hora de ajudar uma vida, menor. Como o nosso canal ajudou a sua, essa é a hora de ajudar a nossa. Entra em contato aí que a gente vai trazer uma prótese. Te levar lá pra ver como que tem que fazer, né? Exame e tudo mais. Sim. E macho. É nosso. Caraca, galera. Como a gente pode potencializar a ajuda das pessoas, né, mano? A gente pode potencializar pra... É muita gente, sabe, galera? Esse é um caso de milhões que acontecem no mundo, sabe? Minha mãe me deu um dom. E eu tô potencializando ele graças ao nosso canal, graças a vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, se vocês querem ajudar, entre em contato aí, meu direto. Com a ideia certa, fala tudo. Eu tenho uma empresa multinacional, triunacional. Eu quero ajudar, eu quero fortalecer, eu quero potencializar o sonho da sua mãe e a meta que você tá utilizando na vida. E o extintuto mais a mera... Tá aí. Tem um nome já. Nós não tem preguiça pra correr atrás. Preciso da ajuda de vocês. Tá aí. Música Obrigado.